O senhor chamou atenção não só para a grande produtividade de normas que a NPD já vem produzindo a partir da LGPD, muita coisa ficou para ser regulamentada e muita coisa já foi feita, mas há normas importantes que estão saindo. O senhor destacou em especial a norma de transferência internacional de dados. Por que essa norma é muito significativa, até especial, como o senhor mencionou? Ela é a nossa inserção oficial no mundo em termos de transferência internacional. Há preocupação sempre que os direitos do brasileiro em dados pessoais sejam respeitados fora do Brasil e em contrapartida. Vamos respeitar o direito dos outros países aqui no Brasil. Então é uma norma que há necessidade de uma interação bem grande com os outros atores, outras autoridades. Ela já está bem avançada. Nós soltamos uma audiência, uma consulta pública, onde a gente trata causas contratuais como um foco muito importante. Mas pela proximidade dos regulamentos europeus e a nossa lei brasileira, nós estamos também colocando em discussão a adequação. Isso seria do Brasil com toda a União Europeia. Isto vai facilitar diversos setores, diversos negócios que sempre imperram na inexistência de uma norma entre vários países. Isto eu acho que vai ser bem aceito. É algo que nós estamos acelerando. Dia 14 de outubro encerra a nossa consulta pública. Com isso, a nossa coordenação geral de normatização deve classificar toda essa documentação, utilizar ou não utilizar. E isto vai ao nosso conselho diretor. A previsão que nos passaram foi de início de 2024, mas eu ainda tenho a expectativa de a gente conseguir fazer essa entrega ainda este ano. Como o senhor falou, um marco importante para a segurança jurídica, que é, na verdade, na relação dos dados que não tem fronteiras, que é uma coisa muito importante. E essa relação com a Europa, até pela nossa proximidade legal, digamos assim, como inspiração ao Brasil. Mas o senhor também mencionou outro ponto importante, inclusive, que foi, acaba, a NPD acaba de abrir uma outra abordagem, que é de ter sandbox regulatório. Ou seja, alguma forma de excetuar a legislação para dar espaço para o mercado. Como é que funciona isso, doutor Valdemar? Então, o que é um sandbox? Nós vamos produzir um ambiente menor, mas regulado. É onde nós podemos ter controle sobre esse ambiente. A NPD, ela fica nesta observação do que se processa em termos de proteção de dados pessoais. E as empresas têm uma segurança, em função disso, de executar as suas ideias, seus planos. Então, inteligência artificial é uma novidade que chega com um poder muito grande, mas com riscos grandes também. Há riscos discriminatórios, riscos elevados, como, por exemplo, você querer testar um carro que não tem volante. Tem até um risco de vida. Então, o sandbox serve para essas soluções em que nós temos algumas incertezas. E, num ambiente controlado, a gente pode realizar todo esse projeto. E a emissão desse relatório será usada por todos os setores, por toda a sociedade. É algo que poucas agências, autoridades no mundo, tiveram projetos, acho que menos de 10 autoridades trabalham nesta fase. E nós lançamos, no dia de ontem, a nossa consulta à sociedade. Estamos trabalhando juntamente com o CAF, então já temos um financiamento deste projeto. E, anunciei há pouco também, nós temos um segundo projeto de sandbox com a empresa, mas isso ainda mantemos sob sigilo até concretizar mais pontos a este respeito. Obrigado. 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 Obrigado.